E a estimativa de fevereiro para a safra 2014, medida pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, atingiu mais de 190 milhões de toneladas. Diferente dos dados divulgados hoje pela Conab, de quase 189 milhões de toneladas, como você pode acompanhar na reportagem anterior. A pesquisa do IBGE faz uma estimativa da safra de janeiro a dezembro. Já a da Conab considera o período entre o plantio e a colheta, o chamado ano safra, que vai de agosto a julho do ano seguinte.